Daud ainda deve ter um bocado de coisas na loja. De todo tipo, provavelmente. Acho que poderiam ser úteis agora. Tem uma chave reserva do quarto 202? Qual o problema? Alguma coisa tá acontecendo lá e a porta tá trancada por dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim Ele se chama Charlie E é todinho sobre mim E como sou esperto Gazi, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro Você poderia assistir com a gente É dia das mães E se mamãe não está feliz Ninguém está feliz Ah, e ela também quer chocolate Mamãe quer chocolate Peraí, aí já é demais Não discuta com Gazi Não adianta É É isso que o pessoal da farmácia diz O pessoal da farmácia diz A CIDADE NO BRASIL O pessoal da farmácia diz O pessoal da farmácia diz É isso que o pessoal da farmácia diz A CIDADE NO BRASIL 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 Filho da puta, agora não! Charlie, Charlie, Piggy! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado, Gazi. Gazi faz todo mundo feliz. Tchau. 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 anticonvulsivo. Obrigada. Como foram as coisas com o Gaze? Ele é meio complicado, mas sabe muito bem como conseguir o que quer. Você encontrou a mãe dele? Sim. Ela parecia feliz. Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Falando em bruxa, Bracken me pediu para entregar isso a você. Como o agradecimento. Tchau.